Ae galera, mais um desenho E essa é a super mulher na paisagem de Krypton Krypton lá embaixo, a casa aqui Só dar umas sombreadas, a mão, a cabeça, os olhos aqui, só falta fazer os olhos Passou três, porque tinha borracha, e esse é o terceiro Vamos pra outro desenho